Se uma pessoa tem infecção, ou seja, está infetada pelo Covid-19, na medida em que ela estiver a tossir, estará deixando uma quantidade enorme do vírus no meio ambiente em que ela se encontra. Então, por essa mesma razão, é muito importante usar as máscaras. Então, o uso das máscaras, venho por cá dizer que é aconselhável pelas pessoas que estão em contato direto com os pacientes ou com as pessoas que estão doentes, que podem eventualmente tossir, e para pessoas que estejam em lugares com muita gente. Há necessidade, sim, de usar uma máscara. Porém, esta máscara não só pode ser comprada. Nós também podemos usar os nossos utensílios para fazermos uma máscara. Então, com este pano, eu vou mostrar como podemos usar. Nós colocamos as partes, as pontas, nas nossas mãos e cobrimos a nossa parte superior do nariz. Então, apenas com um pano, eu já tenho uma máscara já feita. Então, esta máscara deve ser usada durante um tempo de 5 horas e deve ser trocada. Agora, se eu vou em um lugar público e volto para casa, esta máscara deve ser descartada. Ou seja, antes de eu poder deixar, guardar ou então ter contato com as pessoas, de princípio, eu tenho que trocar ou deixar, tirar este pano, lavar e poder estender ao sol. Durante uma hora, enquanto ele está a ter uma iluminação solar, que é para, se possível, haver uma infecção, o Covid-19 poder ser sensível. Ou seja, poder desaparecer a partir da iluminação solar, poder perder a sua sensibilidade. E assim podemos guardar novamente o nosso pano ou podemos usar as seguintes vezes que formos para lugares com muita gente. Música Música